E depois que vazou esse nome, eu recebi muitas mensagens perguntando Flazueiro, tem possibilidade dessa negociação? Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não vai pagar absolutamente nada por isso e vai ajudar bastante a gente aqui. Então, quer ficar por dentro de todas as notícias do Mengão? Se inscreve no canal, acione o sino e deixe o teu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre os ingressos do jogo Flamengo e Nova Iguaçu. Vale lembrar que o Nova Iguaçu é o mandante do primeiro jogo, mas, assim como o Nova Iguaçu fez com o Vasco, também vai fazer com o Flamengo. Vai disponibilizar os ingressos da partida no site do Flamengo. Então, a partir de segunda-feira, os sócios já poderão adquirir o ingresso para o jogo da final, o primeiro jogo da final, que vai ser no Maracanã. Falando ainda sobre esse primeiro jogo da final, vale lembrar também que o Maracanã vai ser dividido numa proporção 90 a 10. 90 para o Flamengo, 10 para o Nova Iguaçu. É até uma maneira que o Nova Iguaçu encontrou aí de ganhar dinheiro. Tem nesses jogos, no Maracanã teve o jogo contra o Vasco na semifinal, tem o jogo contra o Flamengo também agora na final no Maracanã. E é meio que uma forma do Nova Iguaçu ter maiores receitas. O valor do ingresso, R$ 140,00 a inteira, R$ 70,00 a meia. Então, a galera já fica atento aí para poder conseguir comprar os ingressos. Falando ainda sobre essa questão de ingresso, só para trazer um ranking aqui, que chega a ser um pouco vergonhoso e chega a ser um dos motivos do Campeonato Carioca estar perdendo cada vez mais apelo. Saiu um ranking de receitas. Quem mais lucrou com bilheteria durante o Campeonato Carioca? E, meus amigos, por incrível que pareça, em primeiro lugar, top 1 é a FERG, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Isso mesmo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lucrou R$ 5,8 milhões. Enquanto o Flamengo, que é o clube que mais levou público ao estádio, que mais fez jogos com estádio lotado, lucrou R$ 5,6 milhões. Em terceiro está o Vasco, com R$ 4,6 milhões. E em quarto lugar, o Nova Iguaçu, com R$ 1,6 milhões. Então, assim, algumas coisas precisam ser revistas e mudadas no futebol carioca até para não acabar o Campeonato Carioca. O campeonato mais charmoso do mundo hoje sequer paga premiação. Então, assim, precisa ser revisto, precisa ser reformulado, precisa se tornar atrativo e precisa ficar muito melhor. Porque é inadmissível a Federação ter mais lucro de bilheteria do que os clubes. Então, assim, é bem complicado tudo isso. Bom, mudando o assunto aqui, já que eu estou falando sobre esse assunto, falar sobre o estádio do Paquimbu, já que eu estou falando de estádio, né? Porque, como todo mundo sabe, o Mercado Livre assumiu o Nami Right do Paquimbu. Vai ser Mercado Livre Paquimbu, né? E aí, a situação é a seguinte, o CEO do Paquimbu projetou aí alguns jogos do Flamengo em São Paulo. Basicamente, como tem aquela parceria Flamengo e BRB, e às vezes o Flamengo joga lá em Brasília, seria ali o estádio do Paquimbu disponível para jogos do Flamengo. Coisa boa é que, o lado bom, né? É que o Paquimbu tem uma previsão de receber 20 jogos só por ano. Ou seja, acredita-se que vai ter um gramado de muito boa qualidade. Acredita-se que vai ter um gramado muito bom, um gramado que vai ser muito funcional ali para o Flamengo. Esse é o lado bom dessa história do Flamengo jogando o Paquimbu. Sem contar a distância para o Rio de Janeiro, que é bem pequena. Então, assim, dá para o torcedor rubro-negro se deslocar do Rio para São Paulo para acompanhar eventuais partidas do Mengão no estádio. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mas o Paquimbu já está quase pronto. A expectativa é que ele fique pronto agora no mês de julho. E a administração do estádio está contando, junto com o Mercado Livre, que é o dono do Nome Right, ter alguns jogos do Mengão no estado de São Paulo. Falar de coisa boa aqui agora, falar sobre GoCase, gente. Porque GoCase é a melhor loja de personalizados do Brasil. Na GoCase você encontra essas capinhas aqui para o seu celular. São centenas de modelos para centenas de celulares diferentes. Como assim, Flazueiro? Você tem capinha para iPhone, capinha para Android, capinha para Samsung, para Motorola, para Xiaomi, para todos os modelos de celular. E está rolando uma promoção que na compra de duas você ganha mais duas capinhas. Isso mesmo. Comprou duas, automaticamente você vai ganhar mais duas capinhas usando o cupom FLAZUEIRO aqui. Outra coisa que eu quero falar é sobre as garrafas térmicas. Aqui é uma sensação. Tem garrafa, tem copo. E a água fica gelada por 24 horas. Isso mesmo. Por 24 horas se mantém a água gelada usando essas garrafinhas térmicas. Então faz o seguinte. Vou deixar o link aqui no QR Code. Vou deixar também no comentário fixado e na descrição. Vai lá na GoCase. É a melhor loja de personalizados do Brasil. Na hora de pagar, usa o cupom FLAZUEIRO. Você vai ter promoções, beleza? Continuando aqui. Vamos falar de coisa boa. Porque a informação é que ontem o Gerson fez a retirada do catéter. O catéter, para quem não sabe, é quando você faz alguma cirurgia, alguma intervenção no rim, no sistema urinário. E você tem que colocar para garantir que a urina vai fluir ali bem dos rins para a bexiga. É básico. Eu não sou médico, né, mano? Para poder ficar dando essas explicações. Mas é basicamente isso. E aí a informação é que ontem ele fez a retirada do catéter. O que tudo indica, o jogador está se recuperando muito bem. E existe aí toda uma torcida para que ele volte o mais rápido possível. Já existe uma previsão prévia e até um entusiasmo por parte da comissão técnica e do departamento médico que ele volte a jogar no final de abril. Porém, é claro, rola toda uma preocupação. Rola toda um cuidado para que não venha antecipar a volta e aí você prejudicar mais ainda o jogador. O fato é que o Flamengo já decidiu com o departamento médico e com o departamento de futebol. O Gerson só volta a jogar quando ele estiver 100%. O Gerson só volta a jogar quando ele estiver bem. Aí ele volta. Essa é a decisão que o Flamengo já tomou e que a gente tem conhecimento. Não vai voltar a jogar... Ah, está mais ou menos. Não, não, não. 100% ele volta. Se não tiver 100%, ele não volta. Mudando o assunto aqui agora, vamos falar sobre esse nome que vazou. Porque assim, depois que saiu essa informação na Rádio Itatiaia, muita gente está me perguntando sobre esse garoto e se tem fundamento essa informação. A informação que foi confirmada, inclusive, pela Rádio Itatiaia com pessoas ligadas ao jogador é que o Flamengo fez uma sondagem ao América Mineiro para contratar o lateral direito Matheus Henrique. Ele tem 21 anos, vem se destacando no América Mineiro. Flazueiro, mas isso é uma loucura. Não é, eu vou explicar a vocês o que está acontecendo. O Flamengo já tem a certeza que vai perder o Varela na Copa América. O Flamengo ficaria só com o Wesley para poder jogar a Copa América. Ou seja, ou o Flamengo vai trazer um garoto da base, e daí tem toda essa situação de você trazer um garoto da base de uma fase importante do Campeonato Brasileiro, ou você vai trazer algum jogador mais experiente de alguma outra equipe. O Flamengo não tem janela aberta para buscar um lateral fora do Brasil. Tem essa situação da proposta pelo Wesley, porém a proposta só chegaria depois da Copa América. Então o Wesley estaria no Flamengo durante a Copa América. Pelo que eu entendi da negociação é, o Flamengo foi atrás do Matheus Henrique para ter o jogador como uma opção, para sondar salário, para sondar multa, para sondar essas coisas, e aí abrindo a janela no dia 1º de abril, o Flamengo pode ser que faça uma proposta, a dependência do jogador vai ser aprovado pela comissão técnica do técnico Tite e pelos scouts do Flamengo. Pensando em Copa América, eu acredito muito que o Flamengo deve fazer aí uma proposta e deve trazer o jogador. Pode ser, né? Dependendo de aprovação dessas coisas todas. Além de um lateral direito, o Flamengo também deve ir ao mercado para trazer um lateral esquerdo, já que Ayrton Lucas está aqui com a seleção brasileira e o Ayrton Lucas está aqui com a seleção brasileira e o Matias Vinha é ali quase que uma unanimidade também na seleção uruguaia. Sendo assim, gente, só para eu explicar a vocês essas duas situações específicas, acredito que nessa janela que vai do dia 1 até o dia 19 de abril, o Flamengo deva ir ao mercado para buscar a contratação pelo menos de um lateral, seja lá direito ou esquerdo, além de um meia, o que já é aí meio que falado por todo mundo que o Flamengo vai buscar nessa janela. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Vale lembrar que essa semana saiu aqui na Inglaterra que o Brighton estaria interessado no Wesley, então o Flamengo já traria o Matheus Henrique, ficaria esse tempo no Flamengo agora, de abril até junho, sem jogar. Em junho o Pulgar viaja e o garoto começa a jogar e aí em julho o Flamengo pode ser que negocie e aceite a proposta do Brighton e aí o Wesley vai embora, fica o Matheus Henrique e o Varela. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar também essa situação. Bom, o Flamengo não folga hoje, hein? O Flamengo só vai folgar amanhã e volta a treinar na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado joga contra o Nova Iguaçu, domingo viaja para a Colômbia para poder jogar contra o... milionários da Colômbia. E a gente vai estar acompanhando, trazendo todas as informações, trazendo todas as notícias, deixando vocês, é claro, por dentro de tudo, sempre. Deixando vocês atentos a tudo, sempre. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, faz o seguinte, tem um botão aqui embaixo escrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Hoje, todo mundo na torcida, Fabrício Bruno, deve ser titular na Seleção Brasileira. Então, todo mundo, vamos torcer, nosso jogador, torcer para ele desempenhar bem, para fazer um bom jogo. Tá certo? Ó, link da GoCase na descrição, também no comentário fixado, beleza? Comprou duas, ganha mais duas, hein? Aproveita. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto e é nóis.